Com 54 anos de carreira, Odair José viveu de tudo na vida artística. Natural de Morrinhos, Goiás, mudou-se de Goiânia, meio escondido da família, como ele mesmo relatou, rumo ao Rio de Janeiro. Com pouco dinheiro, alguns nomes e endereços de gravadoras, em busca do sonho de viver da música. Gravou seu primeiro disco, Independente, em 1959, distribuído exclusivamente no Rio de Janeiro. Apesar das inúmeras dificuldades, encontrou a oportunidade e o sucesso em uma das maiores gravadoras do país, a CBS, a mesma de Roberto Carlos, que ele deixou pela Philips em busca de mais liberdade criativa. Durante a sua carreira, trocaria de gravadora mais algumas vezes, geralmente atrás dessa liberdade. Com 37 discos de estúdio, vivenciou o sucesso e o fracasso de vendas, a celebração e a depreciação e até a excomunhão da Igreja Católica. O cantor teve um casamento conturbado com a cantora Diana. Odair José foi rotulado como cantor brega, cantor das empregadas, Bob Dylan da Central. Odair não gosta de ser chamado de brega. O certo é que o cantor vendeu milhares de cópias cantando músicas, digamos, do povão. Ao tentar mudar seu estilo, colando em Caetano Veloso e sua turma, não foi bem aceito pelo público. Odair também se aventurou pelo rock. Cantor brega, popular, roqueiro, o certo é que o cantor foi um fenômeno em vendagem de discos. Os números impressionam, são mais de 80 milhões de discos vendidos. As músicas irreverentes conquistaram o país, especialmente no início da década de 70 e chamaram atenção até da censura. Uma canção chegou a ser proibida, conhecida como Pare de Tomar a Pílula. Deixe aí nos comentários, não esqueça, você acha que Odair José é um cantor brega ou um cantor popular, como ele mesmo relata? Quando pensamos em artistas brasileiros que foram perseguidos pela ditadura, rapidamente surgem os nomes de Chico Buarque, Gonzaguinha e tantos outros. Menos lembrados, músicos populares como Odair José acabaram sofrendo censura, não por questões políticas, mas morais que interferiam igualmente na produção musical dos anos 70. Se durante quase toda a carreira, Odair José teve a obra reduzida, ao que se convencionou chamar de brega, rótulo que ele descarta, o músico tem envenenado cada vez mais pelo rock, como no mais recente trabalho. As incursões pelo gênero, no entanto, não são novidades, já que em 1977 lançou o álbum que é considerado a primeira obra rock nacional, o filho de José e Maria. Em Gatos e Ratos, o artista, mais uma vez, retorna ao som mais cru e básico, guiado pela guitarra baixo e bateria. Nas letras, ataques ao preconceito às elites moralistas e até mesmo aos impostos pagos pela população. Estima-se que pelo menos 40 letras foram vetadas em sua versão original. Na maioria dos casos, participação de advogados das gravadoras e modificações nas canções garantiam liberação posterior, mas algumas sanções foram mais severas, explicou o advogado. Vou tirar você desse lugar de 72, por exemplo, saiu apenas em compacto, diz o historiador, explicando que, embora tenha passado despercebida pelos sensores inicialmente, a música acabou não entrando no disco o seguinte doutor, como seria esperado, já que a faixa foi grande sucesso na época. Algo parecido ocorreu com o filho de José e Maria, que acabou sendo recolhido pela gravadora e levando o músico a ser demitido. Através das letras desse artista, estabelecemos uma análise do país em um momento de repressão moral e política e de radicalização, também no meio artístico. Analisa Lima, na dissertação, Aspectos do cotidiano popular, das relações amorosas, polêmicas, sociais, transgressões, morais e censura foram características essenciais dessa obra, aponta o autor. Um dos grandes nomes da música brasileira, na década de 70 e década de 80, Odair José não tem medo de admitir que usou muitas substâncias prejudiciais à saúde na juventude. Em entrevista ao programa da TV Record, o cantor falou abertamente sobre os abusos no auge do sucesso. Tudo que eu podia fazer, eu fazia. Foi uma época boa. Mas percebi que não era o foco. Experimentava tudo o que aparecia. erva, pó branco e outras substâncias. Também bebia muito. Era jovem e louco. Perdi tempo com isso. Mas me diverti bastante. Se eu não parasse, seria mais um para as estatísticas de morte por causa dessas substâncias. Odair José disse ainda que muitas vezes subia ao palco tomado por essas substâncias. No dia seguinte, não se lembrava do que tinha acontecido no show. Quando comecei a não me lembrar como tinha sido o show, eu percebi que tinha que parar. Era uma irresponsabilidade ser contratado para um trabalho e fazer as coisas de forma errada. Não era legal. Não lembrava da cidade, do palco, de nada. Inclusive, peço desculpas às pessoas que foram ao meu show e me viram nessa situação. Depois de 10 anos de excessos e vida regrada, a pó branco, Odair José resolveu dar um basta nas substâncias e resolveu parar. E contou que hoje leva uma vida totalmente diferente. Durmo cedo e acordo cedo. Quando eu coloquei na cabeça que eu não queria mais, consegui parar. Não tive muita dificuldade. O que me deu mais trabalho foi a bebida alcoólica. Hoje, com a vida financeira estável, Odair José conta que torrou muito dinheiro e poderia estar milionário. Mas ele tem uma vida estável e relatou que é feliz assim. Este foi o vídeo de hoje. Deixe aí nos comentários o que você achou dessa história de Odair José, dele ter se enveredado por este rumo. E você acha que Odair José é um cantor brega? É um cantor romântico? Ou é um cantor popular? Deixe aí nos comentários. Eu quero muito saber. Até o próximo. Estou indo embora. Mas você já sabe. Eu voltarei! E hoje, Odair José vai contar para a gente como foi a polêmica carreira do menino goiano que vendeu 80 milhões de discos. Uma loucura, gente. E o que ele fez com toda a fortuna que ganhou na carreira. Mas o povo não aceitou o Caetano me chamando ali para cantar com ele. Entendeu? No áudio do Gora, quando o assunto é dinheiro, você conseguiu ficar rico na sua profissão com tantos discos que você vendeu, com tantos sucessos que você fez? Olha, eu, 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 quando eu toco nesse assunto, eu às vezes me cobro porque eu não fui um bom administrador. As coisas não deram mais certo para mim por conta do Odair José mesmo. O cantor admite que jogou muito dinheiro pelo ralo. Eu ganhei muito dinheiro, era para ser muito rico, mas eu fui um gastador, eu fui um cara que não ligou muito para isso. E não ligou mesmo. Odair chegou a ter um terreno na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro, com 12 mil metros quadrados. Jogar bola, de repente vendia aquilo, hoje é o bairro do Gora mais caro do mundo. Odair, a gente resolveu fazer as contas para você, tá? Hoje o seu campinho de futebol valeria perto de 50 milhões de reais. Mas estou satisfeito, a minha vida é tranquila, tenho meu patrimôniozinho, estou com saúde, isso é que importa. Eu acho que o rótulo, ele enquadra você. Eu acho que a arte não pode ter um olhar preconceituoso, e acho que o rótulo é um pouco preconceituoso, seja ele qual for. Às vezes chamam de brega, às vezes chamam mais recentemente. Eu, de princípio, não gosto muito, falei, pô, brega é coisa de mau gosto, eu sou cantor popular. Eu, de princípio, não gosto muito, eu sou cantor popular. Eu, de princípio, não gosto muito, Eu, de princípio, não gosto muito, eu sou cantor popular. Eu, de princípio, não gosto muito, Legenda Adriana Zanotto